Eu não troco meu ranchinho amarradinho de cipó Pra uma casa na cidade nem que seja bangaló Eu moro lá no deserto sem vizinho vivo só Só me alegra quando pia lá pra aqueles gafundó É o Nhambo, o Chitã e o Chororó É o Nhambo, o Chitã e o Chororó Quando rompe a madrugada canta o galo carijó Via triste e a coruja na cunheira do paió Quando chego o entardecer via triste e hoje a ó Só me alegra quando pia lá pra aqueles gafundó É o Nhambo, o Chitã e o Chororó É o Nhambo, o Chitã e o Chororó Não me dou com a terra roxa, com a seca larga pó Na baixada do areião que eu sinto prazer maior Rebe a rolinha no andado, o areião faz caracó Só me alegra quando pia lá pra aqueles gafundó É o Nhambo, o Chitã e o Chororó É o Nhambo, o Chitã e o Chororó Eu faço minhas caçadas bem antes de sair o sol Minha espingarda de cartucho patronada e tiracó Tenho buzina e cachorro pra fazer forró, vovó Só me alegra quando pia lá pra aqueles gafundó É o Nhambo, o Chitã e o Chororó É o Nhambo, o Chitã e o Chororó Quando eu sei de uma notícia que outro canta mió Meu coração dá um balanço, fica meio panzaró Suspiro sai do meu peito que nem balas reveló Só me alegra quando pia lá pra aqueles gafundó É o Nhambo, o Chitã e o Chororó É o Nhambo, o Chitã e o Chororó É o Nhambo, o Chitã e o Chororó